E aí galera, Backbrew aqui jogando solo contra o time de 3 Vamos lá mano, vamos ver o que vai dar nessa porra que tá foda Tá foda mesmo é a internet não, tá osso Merda Ah mano, ele me acertou HS cara, acho que nem acertei HS nele, eu acho que não acertei velho Toma, meio da tua cara Olha que eu matei ele aqui Agora os outros onde eu matei eu não sei mano Ali ó Desarma o cara mano Mano, tá um certo só mano Tá aqui mano Não valeu, tá matando agora Mano, vai matar o cara Não valeu, tá matando agora Não valeu, não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Peguei 3 Ah, mentira, cara Ah, isso é foda Isso é muita mentira do caralho, não Não pega, cara O jogo começa a travar, mané Toma Ele ainda ficou parado lá, velho Toma, na jaca É demais Não, 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 não Aonde? 87 metros Não Toma Ah, tomar no cu Filha das puta Tá do caralho Aí tu fala pra mim Tá na cabeça Mas não vai Tá na cabeça do cara Nossa, não foi KS, mano Foi no pescoço Foi no pescoço do cara Não foi Acho que foi KS, mano Fazer bagulho pra ele não É shotgun, mano Shotgun não Skill Cara, se eu morrer Fodeu, mano Foda Bitch Olha o cara lá, mano Calma, na jaca Pra largar esse cu Ele levantou Ele levantou Ele levantou Ele levantou O cara do time dele lá Acabou de restar o cara Pegar aí Obrigado, hein, jogo É, não posso pegar A arma do cara Toma De novo Na jaca Esse eu vou levar Na jaca, meu irmão Só no pé do ouvido Tem um cara Parecido com ele lá Correndo, mano Esse vidro aqui Não quebra, não, né Toma Morre de novo Toma Na jaca Toma 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 Demorou, demorou, hein? Demorou pra dar essa cara podre. Olha ele, tava de idoso? Esse pau no cu. É, acabou, mano. Acabou, né, mano? Não tem mais ninguém nessa porra. Acabou, acabou, acabou. Ah, o jogo fecha. Vai falar. Matamos sete, mano. É isso aí, galera. Solinho, solinho. As quests eu terminei, cara. Mais. Valeu. Olha lá, cara. Vai, 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 vai. Toma. Meio da jaca. Tá vermelho. Caralho, não foi HS, mano. Ai, tu pede pra tomar, né? O cara parou olhando pra mim, fi. Ai, tomou. Vai ficar. Toma. Na jaca. Linha reta eu arrebento. Linha l... E aí, porra. E aí, porra. Abraão, acabou. É isso aí, galera. Mais um. Gameplay, um solo contra três aí. Finalizado. Não há ninguém aqui, meu irmão. Só. Embora. E essa foi a minha última. É a saideira. Essa foi a minha última, neném. Eu vou editar o vídeo. Então eu vou cortar as partes, tá? Só vou botar as partes onde eu matei. Pra não ficar muito grande, não, mano. Foram dois games aí. E eu vou misturar com outro game aí também. Que eu tava jogando solo. E eu vou por aí. Valeu, galera. Valeu. Eu acho que eu matei o quê? Quatro, né? Nessa aí, acho que foi quatro. Vem aquele time lá de trás. Eu não quis atirar neles. Pra chegar mais perto, não, mano. A internet aqui tá uma merda, meu amigo. Ó, matamos sete, hein? Então foi sete nessa, sete na outra. 1.300 e tal. É isso aí, neném. Bota pra mamar. Valeu, galera. Fum.